Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic, é isso aí meus queridos, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar e tem ignorado cada semana mais, tá bom? Cada semana a gente bate recorde de ignoração, eu já tentei falar essa palavra antes e não consegui, mas cada semana a gente é mais ignorado que a outra, tá bom? A gente bate sempre recordes aqui de ignoração, tá bom? E ó, falando em recorde, já vamos logo falar aqui sobre o nosso tema, você já leu aí, né? E a frase que inicia nosso tema hoje é aquela assim, 15 minutos de fama, business, os meus já duram anos, vamos, liguem pro Guinness. Então, essa música que cita o Guinness Book, nada mais justo que eu começar aqui esse podcast citando essa música do Raul Seixas, que ficou muito famosa na voz do Emicida, tá bom? O Raul Seixas escreveu essa música em 1987, então foi dois anos antes dele vir a falecer e justamente ele tava falando aí que a, tava respondendo, né? Tava respondendo uma crítica, né? Da Sônia Abrão, Sônia Abrão falou que o Raul Seixas tava com, lá no começo da carreira, né? Falou que ele tava com 15 minutos de fama só e aí ele respondeu em 1987, já tinha gravado vários discos, ele falou assim, e aí ele foi dar uma alfinetada, né? Na Sônia Abrão falou assim, 15 minutos de fama, business, os meus já duram anos, vamos, liguem pro Guinness. Aí, infelizmente, em 89, a cachaça, infelizmente, danificou o corpo do nosso querido Raul Seixas e ele veio a falecer, mas isso é assunto pra outro podcast. Inclusive, acho que eu vou fazer um curiosidade sobre o Raul Seixas e aí eu vou trazer coisas de verdade sobre o Raul Seixas. Mas, enfim, hoje o tema aqui é Guinness Book ou Records, né? Mas antes tem aquele quadro que os ouvintes adoram, né? Mais ou menos 25% da audiência, que é o Thiago Ferreira, ele fala que adora aqui minhas indicações de filme porque ele é casado e aí ele quer assistir com a senhora dele um filme e aí ele liga o Netflix e fica 4 horas ele selecionando e não escolhe nada, né? Então, quando eu dou dica aqui, ele já vai na certeza, entendeu? Então, pra você também, ouvinte, começa aqui as indicações do Dom, tá bom? Dom não sou eu, Dom é a abreviação de diário de um open mic, tá bom? É uma sigla. Então, vamos lá pra nossas indicações. Eu trouxe aqui três indicações. Dessa vez eu coloquei uma da Amazon, porque na outra vez eu coloquei só a Netflix e aí o Jeff Bezos me ligou, me xingando e falando, ó, que porra é essa que você tá fazendo propaganda só pra Amazon aí e pra mim aqui nada. Eu perdi 4 bilhões só de você não ter feito uma propaganda da Amazon. Eu falei, desculpa aí, Jeffinho, e na próxima vai ter um seu. Então, olha, Jeff, estou cumprindo a minha palavra. Espero que você cumpra a sua e reserve aí dois acentos pra eu e minha senhora dar um rolê no espaço, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar logo aqui a minha indicação dessa semana. Então, o primeiro filme, mais um filme do Kevin Hart, hein? Mais um filme do Kevin Hart. Eu já comentei aqui quando eu indiquei outro filme dele, né? Que quando tem um comediante de stand-up num filme, mesmo que seja um filme americano e que o cara tenha bilhões de dólares e provavelmente eu nunca vou conhecer, é como se fosse um camarada meu, entendeu? Então, é... Eu gosto de ver. Quando eu reconheço... Reconheço não, né? É, quando eu reconheci, porque esse dia eu vi um do Pete... Como é o nome dele? Pete Armstrong. Não. Puta, eu não vou lembrar, mas é um cara que tem no Comédia com Legenda um vídeo dele que o moleque é novão e eu vi um filme com ele e foi a mesma sensação. É como se fosse meu brother, entendeu? Quando eu vejo um comediante de stand-up. Ah, o Kevin Hart é o cara mais famoso do planeta. Não interessa. Pra mim é como se fosse meu brother. Então, eu gosto de ver filme com um comediante. E esse tem, além do Kevin Hart, tem também a Tiffany Haddish, que é uma comediante de stand-up muito boa. E é o filme que chama Night School. Night School. É... Ou Escola Noturna. E na tradução português eu confesso que eu não vi, porque eles não traduziram na capa e eu assisti como Night School, mas é alguma coisa com... Cara, não vou lembrar. Com supletivo? Será que tem? Não sei. Mas, basicamente, é um filme que fala sobre supletivo, né? Então, se você é jovem e tá me escutando aí, eu sugiro que você assista, né? É bom você assistir, porque já estimula você largar a escola, parar de ficar perdendo tempo e não pra escola, tá bom? Aí depois você faz supletivo e aí tudo aquilo que você... Vamos dizer aqui, ó, você tá na sétima série, falta oitava, acho que agora tem nono. Aí primeiro, segundo e terceiro, falta cinco anos. Esses cinco anos você pode vagabundar à vontade, depois você faz em seis meses e pega o diploma igual aos seus amigos. Aí você fala pra eles, quem é o burro agora? Tá bom? Então é basicamente isso, a história do filme. Então eu recomendo aí pra quem é jovem. É um filme muito legal e é isso, tá bom? Então você vai conseguir tudo o que você quer se você largar a escola e ficar vagabundando e depois fazer seis meses de supletivo, tá bom? Eu dei uma resumida bem boa, hein? Isso aqui não tem nem um pouco de spoiler, só tem um spoiler que é... que é supletivo, mas o nome do filme já é Night School, que é escola noturna que lá nos Estados Unidos, só adulto que estuda à noite. Nego aqui que as crianças têm que ir pra estudar à noite pra começar a trabalhar com 14 anos. Agora teve até um pouco de... Ah, pra falar nisso, fazer aqui já o primeiro parênteses, cara. Amanhã, eu falei de criança começar a trabalhar, eu comecei a trabalhar com 14 anos e amanhã, dia 4 de agosto, fazem 19. 19, é isso? Foi 2003? É isso mesmo? 19? Não, 19. Peraí, daqui dois anos faz 20, não é 18, não é isso? É 18, desculpa aí. Então daqui a... Amanhã eu completo 18 anos do meu primeiro registro em carteira, então se em vez de arrumar um emprego eu tivesse engravidado uma menina... Na verdade teria que ser nove meses antes, né? Então se eu tivesse engravidado uma menina no Natal de 2002, quando eu tinha 13 anos, hoje... É, hoje não, amanhã, que é quando eu tô fazendo 18 anos de trabalho, o meu filho ia alcançar a maioridade. É... Bastante si nessa frase, né? Mas enfim, amanhã, parabéns pra mim, amanhã eu completo 18 anos de carteira assinada. E aí, de acordo com a nova legislação previdenciária do Brasil, mais 45 anos e eu posso me aposentar com o INSS. Isso tem um parênteses bem grande aqui, é... Mas vamos pra segunda. Segunda é sim do meu amigo Jeff Bezos, então é o... É, esse aqui tá na Amazon Prime. Eu tenho quase certeza, eu devia ter olhado antes, mas eu tenho quase certeza que é Amazon Prime, hein? A outra vez também tinha quase certeza e era Netflix todos, mas hoje eu tenho muita quase certeza. E esse filme chama Yesterday, que é ontem. Eu não sei também como traduzir, se traduzir como ontem, porque a gente tem mania de traduzir o filme e colocar uma frase, né? O nome do filme é Yesterday, que é ontem. Daí a gente traduz e coloca, é... Ontem, nos embalos de sábado à noite. Não sei porque a gente tem essa mania de fazer. É... Mas essa... Essa, na verdade, eu acho que tem que manter Yesterday, porque Yesterday é uma música dos Beatles e esse filme, isso aqui eu vou dar um pouco de spoiler, mas vale a pena assistir, porque esse é tipo... É aquele tipo de filme que a premissa já... Já é legal. Porque a premissa é assim. É na Inglaterra e aí acontece um apagão no mundo inteiro e o mundo inteiro fica sem energia, sem luz de... De carro, fica tudo escuro. Apaga o mundo inteiro e fica 12 segundos. Nesses 12 segundos de apagão, um indiano, ele é atropelado por um ônibus. Então aí, ó, se você é fã do Murilo Couto, e se você é o Murilo Couto, você já vai gostar dessa parte, que é um indiano sendo atropelado por um ônibus. Aliás, um indiano ciclista. Eu esqueci de falar esse detalhe, que é bem importante. Não fazia sentido eu citar um Murilo Couto aqui só sendo um indiano atropelado por um ônibus. Mas é um indiano ciclista, tá com a sua bike na Inglaterra e aí no que fica escuro vem um busão e atropela ele, né? E aí, é... Já vale a pena você assistir só desse primeiro... dessa primeira informação, né? Porque não tem como ser ruim. Um filme que começa com um indiano sendo atropelado por um ônibus em sua bicicleta, não tem como ser ruim. Mas o que acontece é o seguinte, esse cara, ele é cantor, né? Aí ele acorda e os amigos dele falam... Ele tava com um violão nas costas e quebra tudo o violão dele. Aí os caras falam assim, toca uma música aí. Quer dizer, a mina amiga dele, eu sou muito ruim nem de contar a história, mas a amiga dele dá um violão pra ele no hospital. Aí ela entrega o violão e fala assim, toca uma música. Aí ele toca Yesterday, dos Beatles. E aí quando ele termina, as pessoas tá quase chorando e fala assim, mano, você escreveu essa música em uma noite? Aí ele fala assim, não, não escrevi essa música. Essa música não foi eu que escrevi, pô. Essa música é Yesterday, é dos Beatles. E aí eles falam, é de quem? Aí ele, dos Beatles. Aí a pessoa fala assim, quem é Beatles? Aí ele, mano, dos Beatles? Paul McCartney? É, John Lennon? É, Yoko Ono? É, Emini? Não sei quem é. É, Ringo, Ringo Star? E aí, o... As pessoas falam, não, nunca ouviu falar. E aí ele pensa que eles estão zoando, né? E aí ele fala, mano, é... Ah, talvez deixa pra lá. Aí ele chega em casa, ele fica encafifado e aí ele procura no Google e não existe mais os Beatles, entendeu? No que deu apagão, acontecia alguma falha na Matrix e apagaram os Beatles da história. Menos da cabeça dele, porque ele tava sendo atropelado por ônibus. E aí começa a desenrolar isso. E aí, eu não vou contar, fazer spoiler, mas essa é a premissa. Os Beatles, e eu não entendi muito bem também. Porque... Aí depois você até me explica, se você entender. Porque os Beatles, é... Não funciona mais. Não, não funciona. Não existe mais. E algumas coisas aleatórias também não existe, porque não existe coca. Ele pede uma coca, a mulher fala, hã? Aí ele vai ver no Google e coloca coca-cola. Não existe coca-cola. Não existe cigarro. Ele fala, nossa, peraí que eu parei de fumar, queria um cigarro agora. Aí o cara fala, queria o quê? Aí ele, um cigarro. Ele procura, não existe cigarro também. Não existe Beatles, coca e cigarro. Não sei. Será que é? Não sei o que quiseram dizer com essa combinação. Acho que essas três coisas que não existem. E aí desenrola o filme inteiro nisso aí. E eu fiquei pensando nesse filme. É o seguinte. Que esse cara... Eu vou dar só mais um spoiler aqui. Não sei se eu dou esse ou não. Mas eu vou dar sim. Se você não quiser, você pula 20 segundos aí pra pular esse spoiler. Mas ele, esse cara, ele é cantor. Ele canta bem. E aí ele, ele lembra as músicas dos Beatles. E aí ele grava e fica famosão, porque as músicas dos Beatles é boa. Mesmo hoje é boa as músicas deles, né? Eu não sou muito fã, mas as músicas é boa. E aí, se bem que depois do filme até que eu fiquei fã. É... Enfim. Aí ele fica famosaço com a... Com as músicas dos Beatles. E eu fiquei pensando que se acontecesse isso comigo, se eu tivesse andando de... Agora eu tô numa de andar de patins, que eu assisti a cidade de gelo. E aí eu vi os ladrões patinando. E eu falei, eu quero patinar igual eles. Só que eles patinam no gelo. Porque eles moram na Rússia. É... Como é o nome? São Petersburgo, eu acho. Eu moro na Rússia, onde tem gelo. Em Cajamar não tem gelo. Tá frio, mas não tem gelo. Aí eu tive que comprar um patins de roda. Aí eu tô andando de patins agora. É... Minha bike não tá mais aqui, mas se eu for atropelado por um ônibus e o mundo tiver um apagão e um comediante muito pica deixar de existir, eu não vou poder fazer as piadas dele no lugar dele. Entendeu? Um cara fodido. Sei lá. É... Qualquer um cara fodido. É... Não existe mais. Eu não tenho a piada dos caras na cabeça. Entendeu? Eu não ia conseguir fazer. E aí, talvez, eu tenho um set inteiro. Aliás, dois set inteiros eu acho que eu tenho na cabeça. Que é um do... É... Do Patrick Maia. Que é o que ele estraga a mágica do... Maurício Dolens. Eu assisto muito esse vídeo, então eu sei de cor praticamente. E o... Também que ele roubou uma bicicleta, eu também gosto muito. Que é do Patrick. São dois set que quando eu tô... Direto eu assisto. Eu não enjoo de assistir esse set. Eu não sei porquê. Eu gosto muito. E aí esse eu sei de cor. Mas na minha boca, não ia ficar bom. Então não ia adiantar. Sem falar que esse set não mudou a vida do Patrick. Não ia mudar a minha também. Então pra mim, esse dom ia ser uma... Uma maldição. Porque eu ia ter a possibilidade de fazer tudo que o... Se o Patrick não existe mais, eu ia poder fazer o que ele faz. Só que eu não ia lembrar. Porque eu não ia dar pra me procurar e repetir. Porque não existe mais. Só tem o que tá na minha cabeça. E eu falei do Patrick. Que é um brasileiro que eu gosto. Mas se fosse um cara fodido gringo. Bill Burr, por exemplo. Se o Bill Burr não existe mais, eu ia tentar fazer um set que ele tem que ele foi no... Foi encontrar uma mina lá no Harlem, no... Lá em Manhattan. E a mina era uma mina negra, né? E provavelmente se eu tentasse fazer o set dele, eu lembro o set. Mas não tão bem. Mas se eu fosse tentar fazer, provavelmente eu ia ser preso ou cancelado ou espancado. Porque eu não tenho a tarimba que o Bill Burr tem. Porque o Bill Burr ele beira... Nesse set eu gosto muito. Porque ele beira o crime e o cancelamento. Se bem que cancelado no Brasil, ele seria com certeza. Tem essa também. O povo lá... Se mesmo que eu lembrasse e fizesse igual, aqui no Brasil não ia funcionar igual. Porque o público aqui não tá tão acostumado. Então já ia me fuder aí, né? Mas mesmo lá, se eu falasse inglês, não ia dar certo. Porque ele fica beirando uma entonaçãozinha assim, vira racismo e vira processo. Então essa coisa é muito bom. Então pra mim, só queria falar aí que é... Que é... Pra mim seria um fardo, porque eu não sou bom, né? Agora chega de autodepreciação. Vamos seguir aqui nossa lista de indicação, que já tá com quantos minutos? 15 minutos? Meu Deus do céu. Esse aqui vou ser rápido, hein? Ixi, pior que esse vai demorar, hein? Porque esse aqui, ó, é um documentário do Netflix que chama Fungos Fantásticos. É um documentário sobre fungo. Aí você fala, nossa, é... Documentário sobre fungo? E sim, é bom você assistir, porque você faz até... Às vezes você tá tentando se livrar de uma frieira, você assiste, você ganha até uma afeição com a frieira e quem sabe você vira amigo da sua frieira. Você descobre que, na verdade, frieira... Nem sei se frieira é fungo. Eles não falam de frieira, ó lá. Eu que tô fazendo essa ligação aqui agora. Mas, você pode... Às vezes você tá tentando se livrar de uma frieira e não consegue. Então, você assiste e aí você faz amizade com o fungo. Mas, nessa série, é muito legal. É... Tem umas imagens e tal. E eles explicam um monte de coisas sobre fungos e... E como é? Fungo e tem outra parada. É cogumelo, né? Que é... Cogumelo é um fungo. E aí eles tão falando que não é nem bicho, nem nada. E aí, nessa série, tem uma teoria. E é isso que eu queria trazer aqui. Eu achei muito legal essa teoria. E eu trouxe aqui. Eu melhorei, tá bom? Incomentei essa teoria. Trouxe pra vocês. E eu vou convidar vocês aqui a me acompanhar numa viagem pelo tempo. Que é o seguinte. Imagina que a gente entrou numa máquina do tempo e voltou 2 milhões de anos pra trás. E aí, a gente tá numa savana na África. E a gente vê o que aconteceu 2 milhões de anos atrás. Um macaco comeu um cogumelo e ficou chapado. Porque cogumelo... Até hoje, as pessoas comem cogumelo porque ele causa... Dá brisa, né? Ele causa um efeito chamado sinestesia. Que é quando você mistura os sentidos. Então, a pessoa começa a sentir gosto de cor. Começa a olhar... Ver cor de música. E começa a sentir cheiro de barulho. Por exemplo. Mistura os sentidos da pessoa. E esse macaco, ele comeu um cogumelo. Falou, mano, isso aqui é muito bom. E ele foi lá e deu pro parceiro dele. Aí ele comeu e também achou muito bom aquele bagulho. Aquela sensação. E eles começaram a... Viralizou na tribo deles. E começaram a ficar chapados os macacos. Começaram a comer cogumelo. E eles procuravam e comiam cogumelo. E viviam a vida deles. Mas começou a comer cogumelo. E, de tanto... Todo mundo a... Como eu posso dizer? Toda a tribo desses macacos. Agora a gente... A gente tá lá ainda vendo os macacos se divertindo. A gente deu uma provadinha também no cogumelo. Pra ver qual é a sensação. É muito gostosa e tal. E aí... A gente agora... Avançou alguns anos. É... E esses macacos morreram. Mas os filhos deles aprenderam a comer cogumelo. E aí os filhos dos filhos também. Foi passando, passando. E agora a gente volta... Pra... Pra... Pra dois milhões de anos depois, né? E o que acontece? Esse efeito sinestésico... Ele começou... Lá atrás, né? A dois milhões de anos atrás. Acho que eu voltei muito cedo da viagem. Mas a dois milhões de anos atrás... Começou... A modificar o cérebro desse macaco. Porque essas ligações sinestésicas... Elas faziam... Eles ter uma... Fazer uma ligação neural. Os neurônios faziam um caminho... Que não era pra fazer. Não era natural. Foi o cogumelo que fez. É hoje... A brisa é isso que faz. Ainda. O cogumelo que você come hoje... Você vai ter uma brisa... Porque seu cérebro vai funcionar de um jeito... Que não era pra funcionar se não fosse o cogumelo. Ele altera. Ele altera as suas ligações neurais. Só que quando foi passando de filho pra filho... Pra filho, pra filho, pra filho... Pra bisneto e blá blá blá... Foi alterando o cérebro. E aí... Dois milhões de anos depois... Os descendentes desse macaco... Que a gente viu comer o primeiro cogumelo lá... Eles têm um cérebro três vezes maior... Do que o parente mais próximo... Que seria um chimpanzé. Então... Esse macaco tem um cérebro três vezes maior... E... Nesse exato momento... Tem um exemplar falando... E outro exemplar... Ouvindo... E sim... Sou eu e você... Então... É assim que começou... A evolução humana... É assim que a gente deixou de ser... Macaco... Não foi de uma hora pra outra... Foi várias gerações... E foi indo... Foi indo evoluindo... Ao longo de dois milhões de anos... E aí... Hoje... A gente tá aqui... Graças... A... Um cogumelo... E aí... Você fala assim... Não... Eu não acredito nisso... Não acredito em evolução... E agora que a sua cabeça vai explodir, meu amigo... Porque... Sabe o nome... Do primeiro macaco que comeu o cogumelo? Eva... Pois é... O nome dela era Eva... Ela comeu... E deu pro parceiro dela... Que era o Adão... E por isso... Que a gente foi evoluindo... E... Não é que os nossos antepassados comiam irmã... Não... Tinha um monte... Tinha um monte de... Não era só eles dois... É que eles dois foram os primeiros... Que comeram... Do fruto do conhecimento... Que na verdade... É um cogumelo... E... Pra sustentar a minha teoria... Porque tem gente que acha que é maçã... Né... A gente aprende que é maçã... Inclusive... Queria fazer um parênteses... Que eu li o livro da Malala... Um tempo atrás... E aí eu pensei isso... Que ela... Diversas vezes ela fala que o Alcorão... Tá em árabe... E a maioria dos muçulmanos... Na verdade... Na real... Nunca nem leram o Alcorão... Porque tá em árabe... E eles nem falam árabe... E aí... O que eles sabem da religião... Foi ensinado... Por pastores... Que dizem que lê... E aí esse pastor... Até lê vai... Mas... Os fiéis não lê... E eu pensei assim... Como é que pode? E aí eu percebi que é igual aqui... A maioria das pessoas nunca leram a Bíblia... Elas vão pra igreja... Ouve um cara falando do livro... Mas elas nem sabem o que tá escrito... E aí... A maçã... É um ponto desses... Porque... Eu sei que esse aqui não é super religião... Eu tô acabando já esse parênteses aqui... Porque eu vou ler aqui... Gênesis... Capítulo 2... Versículo 8 e 9... Diz o seguinte... Então o Senhor Deus... Então o Senhor Deus... Fez nascer no solo... Todo tipo de árvores agradáveis aos olhos... E boas para alimentos... E no meio do jardim... Estavam a árvore da vida e do conhecimento... Do bem e do mal... Então... O que ele tá falando aqui? Ele não tá falando que é de maçã... Ele tá falando que tinha uma árvore do conhecimento... Alguém inventou que é de maçã... E você acreditou... Mas olha... Eu quero frisar isso aqui... Ó... Árvores agradáveis aos olhos... Um cogumelo é agradável ao olho? Você olha um cogumelo... Vou pôr a foto... Um cogumelo... E uma maçã... O que é mais agradável ao olho... Para comer? A maçã... É óbvio... E aí... Deus colocou... Fez a árvore feia... Que era para não comer... Mas o macaco curioso foi lá e comeu... E aí... Dois milhões de anos depois... A gente tá aqui... Tá bom? E o que eu quero falar aqui... Dois insights... O primeiro... A gente devia começar... A dar cogumelo para cachorro... Porque daqui dois milhões de anos... Os cachorros... Vai estar com a cabeça... Igual a nossa... E aí... A gente vai conseguir ter uma conversa... Profunda com o nosso cachorro... Já pensou? Você tem um cachorro... E aí o seu cachorro... É seu melhor amigo... E ele... E ele entende exatamente o que você fala... Porque ele tem um cérebro... Três vezes maior... Aí... Só que também... Se a gente parar de comer cogumelo... Também... O cachorro vai passar a nós... Porque ele já é mais inteligente hoje... É mais forte... Né? A gente ficou preguiçoso... Então é bom a gente também... Então... Aí ó... Segundo insight... A gente também é bom a gente voltar... A comer cogumelo... E aí daqui dois milhões de anos... Nós... O ser humano vai ter um cérebro... Três vezes maior... Que o nosso... E aí todos os seres humanos... Vão ter um cérebro... É... Gigante... Três vezes maior que o meu... E a cabeça... Vai ser três vezes maior que a minha... E vai ser a cabeça... Todo mundo vai ter a cabeça... Igual a do Everton Pereira... Que é o dono do Brazenburger... O melhor hambúrguer de Francisco Morato... E região... Tá aqui ó... Se você é de Morato... Dá uma... Conferida se ele já voltou... Ele tinha dado um pause... Porque a mina dele fez... É... Bariátrica... E aí a... A... Tem que fazer regime... E aí ele não quer ficar fazendo... É... É muita mancada né... Ele fica fazendo hambúrguer... Sem a mina dele poder comer... Porque ela tá de... De... Em recuperação... E aí... Ele fica... Aquele puta cheiro de hambúrguer gostoso... Mas... Dá uma ligada... Se ele já voltou... Dá uma... Uma... Segue ele no Instagram e pergunta se já voltou... E pede que você não vai se arrepender... Tá bom? Que transição sutil pro Merchan hein... Quase que você não percebeu... Mas enfim... Vamos... Vamos voltar aqui agora... Vamos agora... Finalmente começar as curiosidades... Eu vou tentar ir mais rápido... Porque já tá em 24 minutos... E eu nem cheguei nas curiosidades ainda hein... Então vamos lá... É... Eu fui aqui mais uma vez... Buscar informações em sites europeus... Tá bom? Então já dá um joinha aí... Se você tá vendo no YouTube... Porque deu trabalho... Tá bom? Eu tive que buscar em site gringo... É... Mais uma vez foi em site português... A tradução foi bem mais fácil por isso né... Mas é isso... Então aqui é... Eu trouxe um monte de recorde... Eu tentei buscar recorde português... Porque... Ficou famoso lá... Mas aqui não... Entendeu? Então aqui é tudo recorde quebrado por Manoels e Joaquins... Tá bom? Então bora lá... É... Antes eu queria só fazer um... Um... Uma... Um insight... Um insight não... Só um comentário né... Que o... O recorde... Ele é o... O... Como eu posso dizer? Todo recorde do Guinness Book... É um sinal de idiotice humana... Entendeu? Todo recorde... Todo... Qualquer recorde... O mais importante... Ao mais retardado... Que é o que eu vou trazer aqui... Mas todos eles... É um sinal... Da idiotice humana... Então... Se um dia... Eu estiver andando... Estiver caminhando aqui ó... E um ET... Me... Me... Como é o nome? Que fizeram igual o Antônio... Pelas boas... Quando ele... Abduzir... Então se um ET me abduzir... Falar assim... É... Olha eu quero saber mais sobre a humanidade... Eu vou falar pra ele... Amigo... Você só precisa ler um livro... E vou dar o Guinness Book... Que é... Esse livro... Vai dar a devida dimensão... De como o ser humano é idiota... Então... Em um livro só... Ele vai ler... Vai manobrar a nave dele... E vai zarpar... Pra nunca mais voltar... Porque realmente... O Guinness Book... É... É um livro... Se a Bíblia... Ou o Alcorão... É o livro mais sagrado... O Guinness Book... É o livro mais idiota do planeta... Porque ele reúne... É... Gente se mostrando... Pra fazer mais... Pra ser mais que os outros... Fazendo coisa idiota... Que ninguém nem quis fazer... E é isso que nós vamos ver aqui agora... Tá bom? E dando o... O sinal claro de idiotice... O primeiro recorde... Que nós trazemos aqui hoje... É o maior... Omelete do mundo... Tá bom? Então em 2017... Lá em Portugal... Fizeram um omeletão... Com 145 mil ovos... Tá bom? Tinha 10 metros de diâmetro... E 6,5 toneladas... Omelete... E eu sei o que você está pensando... Mas não... Não era o café da manhã... Do Leonardo Vidoni... Tá bom? Faz... Fazia tempo que eu não sentava o Léo aqui... Né? Mas é isso... Fizeram um... 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 Omeletão com 100... Tá falando... Pra quê? Pra quê? Me fala... É... É... Por isso... Agora você tá... Você já tá comendo... Já tá me concordando comigo, né? Mas enfim... É isso... 145 mil... Mano... É ovo, hein? É ovo... Olha... Dá... Mano... 145 mil ovo... Eu acho que deve dar pra um mês... Pra Mina do Belo comer... Deve dar pra alimentar ela um mês... Com certeza... 145 mil? Com certeza... As galinhas lá do... 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 Acho que foi de Lisboa... As galinhas lá devem estar até hoje usando... Foi em 2017... Até hoje as galinhas tá passando hipogloss... Porque... Haja... Haja cu, hein? 145 mil ovos... Só pra... Pra... Olha... É muito idiotice, tá bom? Aí a segunda... É... O segundo recorde aqui que eu trouxe é o seguinte, ó... O maior... Número de aviões de papel... Jogados de uma... De uma vez só... Haja... Mano... Como é que pode... Quem que pensa nessas idiotices, mano? É muita... Muita idiotice... Esse aqui juntaram... 13 mil pessoas... Cada um fez um aviãozinho... E aí... E aí... Jogaram e bateram o recorde... Só que se juntasse 100 pessoas... Já ia ser recorde... Porque ninguém se importa com uma coisa dessa, cara... É... Mano... Ó... Até o final do episódio... Eu vou pensar... Em algum recorde... Que eu vou bater... Então até o final desse episódio aqui... Eu vou pensar num recorde... E vou... Eu vou tentar bater esse recorde aí... Porque é igual esse aqui... É só você achar uma coisa que ninguém fez... Uma coisa bem idiota que ninguém fez... E aí você faz... E aí você bate o recorde... Porque... Se eu fosse 100... Mano... Olha... Então... Essa foi a segunda... Agora a terceira curiosidade... É o seguinte... O maior tempo tocando bateria... O português Santos... É... Carlos Santos... Ficou tocando bateria por 133 horas... Meu amigo... Isso dá 5 dias e meio... Eu fiz a conta... Confia em mim... 5 dias e meio tocando bateria... E aí eu queria fazer uma... Uma observação... Que é o seguinte... Quem realmente é o guerreiro... Dessa história... É o vizinho do Carlos Santos... Porque... Ficar 5 dias... Aguentando seu vizinho tocando bateria... Isso sim... Merece um recorde... Então quem tiver aí pro Guinness... Era o vizinho do Carlos Santos... Tá bom... Seria a pessoa... Mais paciente do mundo... Uma pessoa que aguentou... Sem dar um tiro na cabeça desse retardado... Tocando bateria por 5 dias... Esse cara pra mim é um herói... Tá bom... E aí esse cara... Eu fiquei curioso... Porque quando eu vi que ele ficou 5 dias... Falei... Mano... Mas como é que ele ficou... Ele comia... Ele cagava... Será que ele ficou na privada... É isso que eu imaginei... E aí eu fui tentar pesquisar... Pra saber da... Desses detalhes... Onde é que ele cagava... E aí eu descobri... Na verdade... Outros detalhes... Então... Esse recorde aqui... É... Ele é idiota... Mas ele tem um... Uma causa nobre... Então aqui vai ter um... Um momento nobre nesse programa... Porque eu vou contar... A história por trás... Então o Carlos Santos... Ele... Eu até queria pedir desculpa aqui... Por ter zoado você... Tá bom... Porque ele tinha um motivo muito nobre... Porque ele... Ele fez um filho numa mina... Quer dizer... Ele fez um filho numa mina... Parece meio... Não sei se é machista... Mas é meio escroto né... Ele teve um filho com a mina... E a mina mudou pra França... E levou o filho dele... E ele não via mais o filho dele... E aí ele entrou na justiça... Pra tentar ver o filho... E a justiça europeia... É tão ruim quanto a nossa... Pelo jeito... Porque demorou muito... E ele queria chamar atenção... Então... O jeito dele chamar atenção... Foi ele... Entrar pro Guinness... Pra... Tentar... Bater algum recorde... Pra gerar mídia... E aí sim... Ele conseguir resolver... O BO dele... Então Carlos... Eu espero... Que você esteja aí com o seu moleque... Tá bom... É... Espero que ele goste de bateria... Porque também... Às vezes o moleque não queria né... Tem que ver... Às vezes o moleque... Ficar na casa do pai... A cada 15 dias... Era dois dias direto... O pai batendo bateria... O moleque falou... Não mãe... Eu não quero... Vamos mudar pra França... Esquece esse cara... Esquece... Às vezes foi isso... Não sei... É... Tá bom... Então é isso... Então essa é a... A terceira... Terceira... É... Curiosidade aqui... Terceiro recorde né... E... Vamos lá... Ah... Vamos pro quarto... O quarto recorde... Agora tá indo rápido mesmo hein... O quarto... Só tem mais dois... Vamos lá... Rapidinho... O quarto... É o aplauso... Mais barulhei... Mano... Em 2009... Mediram... Os decibéis... De um aplauso no show... Do... Do um cara chamado... Tony Carreira... E... Teve... 111 decibéis... O aplauso do cara... E aí... Eu queria falar pro... Pro Tony Carreira... Não... Que no meu próximo show... Eu vou levar um decibelímetro... Que não vai bater esse recorde aí... Porque... Vou falar... Quando eu faço show... A galera vai à loucura... Tá bom... As três pessoas... Nossa... As três pessoas que vai no meu show... Bate palma... Que é um barulho... Cara... Parece o Carlos Santos tocando bateria... Tá bom... E... E aí... Eu só queria... Fazer o seguinte... Agora eu falei que eu ia levar um decibelímetro... Pra... Quebrar o recorde desse cara... Mas... Quão egocêntrico... Tem que ser... Um artista... Pra ser o primeiro a fazer isso... Entendeu... O cara... O cara tava no show... E falou assim... Ou ele... Ou alguém próximo... E falou assim... Mano... Nunca vi alguém bater palma... Tão forte... Como os seus fãs... E aí... Levou um decibelímetro... E aí... Provavelmente... Ele deve ter falado pros fãs... A praça cheia... E falou assim... Ó... Vocês... São os que bate palma mais alto... Eu trouxe aqui um aparelho... Vamos bater mais alto ainda... Pra bater um recorde... Aí nem foi natural... Então... Tony... Carreira... Isso... É muito tonto... Tá bom... Vamos pra próxima... Curiosidade... Que é a quinta... Curiosidade aqui... Que é o quinto recorde... E esse aqui... É... É... É outra redenção... Então... Nem só de zoeiragem... Vive esse podcast... Então aqui... Chegou a hora de elevar o astral... Com recorde... É... Feliz... Uma boa notícia... Que o... O quinto recorde... Também de Portugal... É... Não é assim... Não é de Portugal... Não é americano... Mas enfim... É o bebê... Mais prematuro do mundo... É... A sobreviver... Tem esse detalhe... Porque... Se for... O mais prematuro mesmo... Se você... É... Acha que aborto... É... É crime... Se você acha que... Se você é contra o aborto... Que acha que assim que o hipermatozoide penetra o óvulo... Já é ser humano... Aí o... O bebê mais prematuro... Ele morreu... Aliás... Morre todo dia... No dia seguinte... Com a pílula do dia seguinte... Mas enfim... Voltando ao assunto aqui... É sério... Eu falei que ia ser... Autoastral... E estou falando besteira... Mas enfim... O recorde... É que o... O bebê... Bebê mais prematuro do mundo... Que sobreviveu, né... Ele nasceu... Com 340 gramas... Nasceu com menos que uma lata de cerveja... E tinha 21 semanas... E... A notícia boa é que... Agora ele acabou de completar... Um ano de vida... E quando ele nasceu... O médico deu 0% de chance... De ele sobreviver... E ele falou... 0% meu amigo... Você deve estar me tirando... E aí... Hoje... O... O... Menininho... É... Eu não sei o nome dele... Ele devia ter pegado... Mas... Parabéns... Menininho... É... Eu vou chamar ele de... Bebê Brahma... Porque... Porque ele pesa igual a latinha... Então... Bebê Brahma... Parabéns pelo seu aniversário... Tá bom... Espero que você... Supere muito mais anos... E seja uma pessoa maravilhosa... Tá bom... Esse aqui foi o nosso... Momento... Autoastral... Beleza... Então bora aqui... Para a sexta e última... Curiosidade... Que é o seguinte... A música mais curta do mundo... A música mais curta do mundo... É... Eu queria falar assim... Que a mais curta... Já deram para esse cara aí... Mas se for a pior do mundo... Eu tenho... Algumas... Aqui... De minha autoria... Que eu queria... Cadastrar aí no Guinness Book... Vou tentar ganhar um recorde aí... Com a pior música do mundo... Mas enfim... Essa aqui... Não é qualquer música pequena... Porque se eu fosse assim... Toda... Toda episódio meu... Tem uma música pequena aqui... Que... Tem 15 segundos... Cabe no Stories... Podia ser o... O recorde... Mas isso aqui... É a música... A menor música... Inclusive... Em Portugal... É... Eles... A gente não fala... A mais pequena... Né... A gente fala que é errado... Tem que falar a menor... Não pode falar a mais pequena... Mas em Portugal... Que é onde inventaram o português... Eles falam... A mais pequena... Eu tava vendo sites... E tava escrito... A mais pequena... Não sei o que lá... A... A mais grande... Não sei o que lá... Eles falam mais pequena... E mais grande... E eles inventaram o português... Aí agora nós... Que... Que não é brasileiro... A gente não fala brasileiro... A gente fala português... Por quê? Porque é de Portugal... E aí nós quer mudar os bagulhos... E fala que tá errado... Então toda vez que alguém falar assim... Toda vez que você estiver falando... E aí você fala assim... Ah... É... Eu não sei o que... É mais pequena... A pessoa fala assim... É menor... Aí você fala assim... Cala sua boca retardada... Que eu tô falando... Português original de Portugal... Tá bom? Não precisa ser grosso também... Desculpa aí... Também... Também cedir aqui... Vamos voltar... É... Ao recorde, né? Que o... O... Essa aqui é a menor... Música... Do... Do... A menor música do mundo... A entrar... Na Billboard... Que é a lista de 100 músicas... Mais tocadas nos Estados Unidos... Então é a música de um japonês... Que ficou famosa... Quando um canadense repostou... Tá bom? Então ela ficou famosa nos Estados Unidos... É de um japonês... E foi postada por um canadense... Isso aí é o benefício da globalização... Então se você ainda não largou a sua escola... Pra... Pra fazer supletivo... E o seu professor perguntar lá... Qual é o benefício da globalização... Você fala... A música... Pineapple Pain... Do japonês... E aqui... Eu percebi como eu sou alienado... Porque essa música é de 2016... Ela... Em 2016... Tinha 300 milhões de views... Ela tava no top 100 da Billboard... E eu nunca tinha ouvido falar dessa merda na minha vida... E eu percebi... Eu fiquei orgulhoso de mim... Porque é 2016... 2016 são 5 anos aí... 5 anos que eu tô alienado... Que consegui não ouvir essa merda... Tá bom? Que chama... Pineapple... Até que não é ruim não a música... Mas a música tem 45 segundos... E chama Pineapple Pain... Que é... A música só tem 3 palavras... Que é... Pen... Que é caneta... É apple... Que é maçã... E Pineapple... Que é abacaxi... Que nem é outra palavra... Nem pra contar outra... Porque é junção de pen... Com apple... Que na verdade é pine, né? Mas ele fala Pineapple Pain... E aí ele fica cantando isso... Pen... Pineapple... Pineapple Pain... É isso... Então essa é a sexta e última... Então... Bora pra nossa revisão musicada... Vamos aqui bater um recorde... Fazendo a melhor... Menor música do mundo... Antes da revisão... Eu só queria... Agradecer... Mais uma vez... O nosso querido... Tiago Ferreira... Do... Da... Vai de La Comedy... Tá bom? Da La Comedy... O nome da marca é La Comedy... Mas... No Instagram... Tá... Vai de La Comedy... Então segue lá... A melhor marca de roupa... Do interior de São Paulo... Tá bom? Também queria agradecer... Meu amigo... Cuito Barber... Que além de fazer... Um excelente trabalho... Cortando e fazendo a barba... Ele também elogia... Que eu fui lá cortar o cabelo... E eu... Eu levei uma foto... Falei... Eu quero esse corte aqui... Ó... E era... Um... Um... Um corte de um cara... Aí ele falou assim... Eu falei... Não sei se dá pra fazer... Porque o meu cabelo é meio duro... Aí ele falou assim... Não, né... Nem que é duro o seu cabelo... É porque tem muito... E aí com 32 anos... Até queria falar aí... Chupa Tiago Ferreira... Que eu tenho muito cabelo... É que também... Não é nem que eu tenho muito, né... Eu tenho a mesma quantidade... Só que o meu... Se concentrou... Daqui pra trás... Então tem essa testa gigante... E aí se tivesse... Espalhado até... Onde devia começar a minha testa... Talvez... Eu tivesse um... Cabelo por centímetro... Normal... Mas agora... Como tá tudo... Concentrado atrás... Acaba que fica... Muito... Muito volume... Tá bom? Então... Cuito Barber... Meu amigo... Barbeiro aqui de Cajamar... O melhor barbeiro de Cajamar e região... Então marca um horário lá com Cuito Barber... E você não vai se arrepender... Tá bom? Então nossa revisão musicada... Não desliga ainda... Porque hoje tem mais coisa depois da... Revisão musicada... Tem surpresa pra você aqui... Que eu vou... Tentar... Cadastrar um recorde... Tá bom? Eu já pensei... No que eu vou fazer... Eu vou buscar o telefone do... Do... Guinness Book Brasil... E vou tentar cadastrar um recorde aqui... Até o final desse episódio... Tá bom? Então... A nossa revisão musicada... Só pra não ficar no final... Ficou mais ou menos assim... Eu falo esperando... Que alguém me escute... E hoje... Ó... Vou tentar de novo, hein... Toda vez eu tenho que tentar umas três vezes... Vamos lá... Eu falo esperando... Que alguém me escute... Hoje esmiuçamos... O tal do Guinness Book... Dez metros de diâmetro... Dez metros de diâmetro... Tinha o omelete... Com a idiotice humana... Nenhum animal compete... Meu Deus... Pra quê? Pra quê? Eu coloquei tanta frase numa... 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 Tanta sílaba numa frase... Meu Jesus... Tá bom? Então... Bora lá... Agora eu tenho a surpresa... É... É... Tô fingindo que é... Tô fazendo igual... Programa ao vivo, né... Que finge que é surpresa... Mas eu já tô com o telefone aqui... E a caixa de som... Que é pra conseguir ouvir... E eu vou ligar... Mas o número eu não peguei mesmo... Deixa eu pegar aqui o número... Guinness Book... Você sabia que tem... Guinness Book no Brasil? Guinness... Guinness... Book... Brasil... Contato... Olha... Alguém já procurou, hein... Com certeza alguém já teria procurado isso... Ah... Tá aqui o telefone... Vamos ligar lá pro Guinness Book... Pra eu tentar... É... Cadastrar... Cadastrar não... Homologar um record... Que eu pensei... E eu tenho certeza... Que ninguém bateu esse record... Então vai ser a minha chance... Já pensou? Você vê ao vivo... Eu batendo um record aqui... Vai ser realmente... É... Muito emocionante... Então vamos tentar... Opa... Tá chamando, hein... Tá chamando... Tomara que... Tomara que atenda... Eu tenho a sorte... Ih, rapaz... Só foi eu falar que tenho sorte... Tentar de novo... Tentar de novo... É... Esse aqui... Eu ia falar que tenho a sorte... Que eu ligo 10 horas pros escritórios... E... Sempre me atende... Tentar do Guinness Book... Boa tarde... Boa tarde? Boa tarde... Ué... Cês... Cês não ficam no Brasil? Não... Ficamos no Alasca... Ah... Então é por isso... Aí ainda é de tarde... Sim, sim... Ah... E aí como... Como o número é do Brasil... Cês já sabe que é do Brasil... Cês falam português? Eu falo português... Exatamente... A gente redireciona aqui... Pra quem... Pra quem fala português... Se fosse da Espanha... Eu redirecionei ele... Pra quem fala espanhol... Ah... Tá... E cê é do Brasil mesmo, né? Seu português é muito bom... Eu sou... Sim, sou da periferia de São Paulo... Ah... Tá... Ô... Legal, cara... É... Boa noite... Eu nem me apresentei ainda... É... Eu... Aqui é... Boa noite... Porque aqui no Brasil já é 9h30, né? Até tava preocupado... De novo... Aqui ainda é 12h30 da tarde... Ah... Então maravilha... Então cê tá indo no meio do expediente... É... Eu liguei... Porque eu tô... Eu queria ver qual é o processo... Aqui... É... E eu queria... Eu acho que eu tenho um recorde já... Né? E eu queria fazer o processo... Pra eu entrar no livro dos... No... Pro Guinness, né? Pro livro dos recordes... Sim... E aí... O meu recorde é assim... É... Eu acho... Eu tenho quase certeza... Que eu tenho o... O podcast com mais episódio... E com menos ouvintes... Com menos ouvido... Isso... É... É que assim... É... O menos ouvido... É... Eu acho que já deve ter alguns... Deve ter alguns que é menos ouvido do que eu... Mas... Entendi... Geralmente as pessoas desistem... Entendeu? Quando a pessoa grava 50... E ninguém ouve... A pessoa desiste... A pessoa vai tentar fazer outra coisa da vida... Mas não... Eu... Não valoriza... Não valoriza... Esse tipo de gente que... Que... Que sabe... Tem... Tem... Persiste no fracasso... Sabe? Ah... A... A empresa ou você está... É pessoal isso? Não... A empresa mesmo... Você tem que ter um monte de recorde... Record de merda por aí, né? Ah... Eu estava falando disso mesmo... É... Que bom que... Que você... Eu achei que até você não podia falar essas coisas... Record do cara... Do cara jogar tantas mil bolinhas... Em menos de um minuto... Isso... É... Então... Foi por isso que eu imaginei... Eu falei... Eu acho que... Eu vi aqui um que o... O maior omelete do mundo... Por exemplo... O maior omelete do mundo? É... Falei... Cara... Mas pra quê? Tem 145 mil ovos... Você acredita? É... Você deve ter... Eu não sei se também... Você lê todos, né? Não dá pra você ler todos... Não... Depende do setor... Depende do setor... O setor de comida era comigo... O setor de... De... De podcasts... É... Mais comigo mesmo... Ah... Então eu liguei pro cara certo, cara... Não vou... Não vou... Transferir... Então eu queria... É... Ver como é que faz pra homologar pra gente... Porque eu acho que... É... Eu tenho... É... 90... E a média de ouvinte assim... É coisa de dar risada... Não... É... Eu acho que não vou nem comentar aqui no ar... Pra... Pra não ficar com vergonha... Mas é... É muito pouco... Eu tenho certeza... Eu te mando aí os prints... O que precisar... Você vai ver... Uhum... Não... Então... Você precisa escrever uma carta de próprio punho... É... Com punho mesmo... Não pode utilizar a mão... Porque a gente... É a carta de... De próprio punho... Certo... É... E também anexar... Na... Na... Na carta você... Você manda pra gente... Pelo correio... A carta... Mas... Na carta você diz... Imprimir os prints... Que nem você disse... Do... Do... Que tem o menos... Menos... Ouvinte possível... Tem que imprimir os prints... Tudo... E mandar no envelope... Bonitinho... Certinho... Dentro de mais ou menos... 180 dias... A gente retorna... Se você é detentor do recorde ou não... Ah... Tá... O print eu posso só imprimir... Eu não preciso desenhar... De próprio punho não... Né? Não... Não... O print pode ser... Pode ser impresso mesmo... Porque se não... Ah... Se você desenha... Fica fácil de alterar, né? Ah... É... Faz sentido... Faz sentido... Então tá bom... Eu vou levantar aqui... Porque eu tenho certeza... Não deve ter outro... É... Com tanto episódio assim não... Aqui é a primeira ligação... Que eu vejo mesmo... Desse tipo de categoria... E... E aí deixa eu perguntar... É... Eu... Mas eu mando por correio... Pro Alasca? Sim... Sim... É endereçado pro... Pro Alasca... Ah... Tá... E o correio entrega rápido aí? Porque você falou de 180 dias... Acho que 180 dias é pra chegar aí, né? É... Você coloca a Rua 3... Rua 3... CEP 000001... Certo... E... Rua 3... Rua 3... Alasca... Número 1 mesmo... É... Bairro Alasca... É só Alasca aqui... Não tem... Não é bairro... É só Alasca... Ah... Imaginei... Aí não deve ter muita coisa só... É... Tá bom... E tá frio aí? Aqui tá frio lascado... Se o carteiro não morrer de frio... É... A carta chega rápido e simples... Ah... Não funciona mesmo... É uma beleza... Ah... Fechou... Não... Maravilha então... Graças a Deus... Procurei... Fechou então... Eu vou fazer essa carta... Aí eu... É... Eu vou só... Ver direitinho como é que eu vou conseguir escrever com o punho... Mas eu vou dar um jeito... É... A parte mais difícil eu já fiz... Que foi realmente o... O... O trabalho, né? De fazer... É... Isso... E esse é um episódio grande ainda... Né? Se fosse... É... Se fosse curtir ainda podia... Mas beleza então... Eu vou mandar tudo aí... E aí eu fico aguardando a resposta... Ok... Fico no aguardo então... Muito obrigado viu... Valeu... Tchau tchau... Satisfação... Bom trabalho... Obrigado... Valeu... Então é isso... É... Agora... Deixa eu desligar aqui, né? Então é isso... Agora é só esperar... Vocês estão ouvindo um podcast campeão... Tá bom... Mas se você não quer ouvir só podcast campeão... Na verdade também são campeões esses aqui, né? Eu tô querendo... Olha eu desmerecendo meus amigos... Mas a gente tá numa rede de podcast no interior... Então se você gosta... Me ouviu até aqui... Você vai gostar também, ó... Tem um podcast do meu amigo André Otávio... Tá bom? Chama André Otávio Podcast... É... Deixa eu desligar aqui que tá com música... Pronto... Então é meu amigo André Otávio... Tem um podcast lá na segunda e na quinta... Então é muito legal... Ele traz uns pontos de vista bem... É... É... Bem... Irreverente... Tá bom? É... Assim como o meu amigo também... Daniel Reis... Também tem um podcast chamado... 365 dias com Daniel... Tá bom? Onde também ele traz vários pontos de vista interessantes... Sobre vários temas variados... É muito legal... E é um podcast diário... Tá bom? Só que é... É... Poucos minutinhos... É diário... Mas é poucos minutos... É... Dez minutinhos no máximo... É tipo um áudio de WhatsApp... Imagina... Eu sempre falo... Que é um áudio de WhatsApp... De um amigo chapado... Imagina... Seu amigo é um macaco que comeu um cogumelo... E... E consegue falar... Então... Esse é o podcast do Daniel Reis... 365 dias com Daniel... E também tem um podcast de um amigo... Dono da La Comedy... Que é o Diálogo de um Cara Só... Onde ele entrevista... Cada semana ele entrevista uma pessoa diferente... Inclusive... Essa semana... Ele... Não entrevistou ninguém... Ele postou um sozinho... Mas... Aí você... Não tô brincando... Seu avalera também... Ouvir... Mas eu não recomendo... Eu recomendo que você escute o que ele entrevista... Tá bom? E aí... Mas... Ah, não falei isso não... Tá bom? Mas... É... É... Semana que vem ele vai entrevistar um piloto... De avião... Na verdade ele já entrevistou... Mas ele vai postar nessa sexta-feira... Uma entrevista com um piloto de avião... Então tem muita coisa interessante... Que um piloto de avião... Vai... Vai... Pode falar, né? E lá você vai conseguir... Ouvir... Então é isso... Então muito obrigado por ter ouvido até aqui... Até a semana que vem... E tchau!